Olá, meus amores! Mais uma semana está iniciando e com ela nós vamos dar continuidade ao estudo da letra Z de Zenica. Nós aprendemos que a letra Z tem uma família silábica que é o ZA, ZE, ZI, ZOZU e também vamos dar continuidade ao estudo da formação de palavras. Na página 22 do livro de vocês, vocês vão formar palavras e a tia vai mostrar como. Os numerais, eles estão representando sílabas. Aí a tia colocou aqui os números de 1 a 4. O número 1 representa o ZE, o 2 o A, o 3 o D, o 4 e o LÓ. E nós vamos formar uma palavrinha, juntando a sílaba do número 1, que é o ZE, com a sílaba do número 4, que é o LÓ. E formamos ZELÓ. ZELÓ. Agora vocês vão observar cada sílaba que está no numeral e formar belas palavras.